Olá, muito bom dia! Seu Arthur, esse sorriso é pra você, porque eu sei que o papai, o papai disse a filha, você tá conversando, você não tá nem rindo. Agora eu vou dar um sorrisão. E aí? Tá tudo bem aí? Tudo bem, Carlinhos? Obrigada, Cris. Cris, o seu boa sorte é fundamental para mim. E eu sorrindo. Bom dia, Cicão. Tudo bem aí, Cicão? Bem Cheyena. A gente olha Cheyena, o que acontece? Mataram uma pessoa lá na Zona Leste, né Cheyena? Deixa eu dar um bom dia especial. Um beijo pra dona Ivone e seu Robert Val lá do Jardim Aleixo. Quem pediu? Quem pediu esse beijo que balança a câmera? Quem pediu esse beijo? Chicão, Chicão, eu pedi esse beijo. Beijo especial pra dona Ivone e seu Robert Val lá do Jardim Aleixo. E eu tenho um beijo mais que demais, mais que especial pra mandar, que é pro seu Fernando lá do Japinho 2. E eu tô devendo esse beijo, ó. Fui lá na casa dele, visitei o seu Fernando. Um beijo pro Fernando Filho. Um beijo pras crianças, pros meninos que estão todos em casa acompanhando o programa. Um grande beijo pra toda a minha vizinhança lá da D18, lá do Japinho 2. Beijo pra dona Tereza. Beijo pra Luana. Beijo pra todo mundo que tá lá. E sempre, toda vez que eu entro naquela rua, parece que eu tô me vendo criança ali, pulando de um lado pro outro, brincando com todo mundo. Um grande beijo pra todo mundo, viu? 10 horas e 58 minutos. Eu quero começar logo o programa assim, Vanessa. Vanessa, se esperta aí, Vanessa. Se liga aí. Vamos embora aqui começar. O que eu gosto é de sorteio. Eu gosto é de dar ingresso. Vamos lá, ingresso, ingresso, Cinemark. Atenção. Aí a Vanessa vira pra mim assim, faz assim, ó. Faz aquela pose. Vou fazer de novo. Tire a foto agora. Comigo sorrindo de preferência, bonita. Não deu tempo. O Raim tá brigando comigo do salão, dono do salão aqui da TV, porque eu não voltei. Bata a foto agora e manda pra gente com o nosso WhatsApp 994217147. Cadê a... Ah, até que enfim! Até que enfim! Essa foto ficou bonita, minha gente. O que que é aí? Segura essa foto, segura essa foto. Segura essa foto. Agora eu queria, por favor, que você mandasse seu nome, mas acho que não dá tempo, né? Porque você fica com medo de perder a vez. Mas tenta mandar o nome aí pra gente poder mandar um beijo bem caprichado pra vocês que estão aí do outro lado, viu? Hoje nós temos o nosso 3 Elefantes. Já tá cheio o balcão. Jeane veio hoje, ainda bem. Essa 3 tá posicionada lá, Carlinhos? Posso ir lá rapidinho? Posso? Vem cá rapidinho comigo. Vem comigo, me segue. Olha quantas coisas tem hoje na nossa... Hoje no nosso sorteio da Importadora 3 Elefantes. Jeane! Corre, Jeane, que é corredora, maratonista. Mas não chega descabelada não, tá? Por favor, porque a gente só chega descabelada lá. Tá de microfone, Jeane? Não, não. Chegou. Jeane! Você ganha linda com os produtos da 3 Elefantes. Jeane, eu fui lá, né? Foi lá. Até que enfim, meu Deus! Até que enfim, ela apareceu, meu Deus! Quando eu saí, Laura, até fechou a porta. Vou fechar porque vai acontecer alguma coisa que é mais. Tá linda a loja, toda organizada. Ah, obrigada, obrigada. A loja tá linda. Tá show com tudo. Tem Maybelline, tem Ruby Rose, tem Vult, tem primeira linha, né? Tem muitos produtos de primeira caminha lá no cantinho assim direito. Isso, isso. Produtos importados, quem quer fazer um investimento a mais, né? Num produto melhor. Cílios, pra dive day. Por falar nisso, nós temos cílios hoje aqui, né? Isso. Olha que bacana essa cartela, super completa. Olha só isso aqui, gente. Olha aí, tudo isso você encontra na Importadora 3 Elefantes em três endereços. Tem lá no Vieira Alves Mall, tem lá no Manoa e tem também lá no centro da cidade, que é a loja tradicional da 3 Elefantes. Daqui a pouco a gente vai sortear o kit pra você e Jeane fica aí bonitinha. Tá tudo arrumadinho direitinho, né, Jeane? Tá tudo ótimo. E você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Ai, meu Deus, desculpa, Cris. Vim correndo. Daqui a pouco o Cris corta meu cabelo, meu Deus. Eu tô rindo de nervosa, hein? Onze horas e um minuto. Vamos para trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que tá aí do outro lado já contando em ganhar muitos prêmios, ainda tem sorteios de ingresso, tem o nosso kit da Importadora 3 Elefantes e tem destaque de polícia. Olha o que a gente vai trazer pra você, menino de dois anos, fica ferido depois que bandidos bateram no carro onde a família estava, onde a vítima estava com a família inteira. Foi uma perseguição policial, os bandidos estavam fugindo da polícia e acabaram batendo nesse carro e a criança ficou ferida. Mais uma criança que não tem nada a ver com as escolhas criminosas desses indivíduos e que acaba pagando o pato pela bandidagem. Criança segue em tratamento, a gente espera que fique tudo bem, mas é mais um destaque de polícia que a gente traz pra você. Vamos fazer também que um homem morre depois de ser atingido por vários golpes de faca. Foi lá no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. A vítima tinha 21 anos e ele foi perseguido, o homem foi perseguido por um grupo de pessoas e foi esfaqueado. A gente não sabe ainda detalhes desse crime, mas parece que foi mais um caso aí de linchamento. Só que uma das pessoas estava armada e aí acabou matando esse homem. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Acaba aí não. Tem mais. Na manhã de hoje um homem é executado com quatro tiros, Nova Esperança, na zona oeste da capital. Esse homem foi executado na manhã de hoje. Olha aí o destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Infelizmente, mais um crime que tem características de acerto de contas. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. A gente também vai trazer que um homem foi encontrado na manhã no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital, num bueiro. Olha isso. Olha a imagem. Olha a imagem. Olha a imagem dele. Tá lá, ó, engatado no bueiro. É importante que a gente traga pra você. Não sei se ele foi jogado aí ou se ele saiu do bueiro e foi desovado. Ele foi arrastado até o bueiro. A gente tá vendo aí, ó. Engraçado que quem assiste o programa da comunidade começa a entender de perícia criminal. A gente vê ali pelo rastro que o sangue deixou que ele foi arrastado e foi jogado lá. E a vizinhança escutou o momento em que teve os gritos, que foi a confusão armada até o desfecho. Infelizmente, esse desfecho fatal que foi a morte desse homem. Hoje no programa da comunidade não tem só notícia triste. Hoje também tem em Manaus o seu Varze. E o nosso biólogo Rodrigo Hidalgo partiu pro careiro da Varze. Ele virou e falou partiu, careiro, em busca do paraíso das aves. E acabou encontrando o Tamacuaré. Cada nome. Nome que é só nosso. Esses nomes são nossos. Só nossos. E o que será que ele trouxe de novidade desse bicho? Galera do programa Agora, fica com a gente que hoje vai ter um vídeo muito especial. Estamos embaixo do Nihau. E a gente tá fugindo, estamos com a canoa engatada aqui. Com todo o equipamento, olha pra cima. Fica com a gente que vai ter muita coisa bacana. Não perde. Muito obrigada, Rodrigo Hidalgo. Vou trazer esse recado pra gente logo no início do programa. E com ele a gente já vai logo trazer pra você que o programa da comunidade desta terça-feira, recheada de prêmios, recheada de notícias, recheada de coisas boas, já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade com destaque de polícia. 25 quilos de drogas foram apreendidos em um barco que vinha de Benjamin Constant, no município de Iranduba. A tribulação estava sendo monitorada desde o domingo pela Secretaria de Inteligência e o cão policial chamado Zeus ajudou na captura. Quem fez a reportagem traz as informações pra mim, foi a Patrícia de Paula. Paulo Coelho de Oliveira, de 45 anos, e Manuel Araújo da Costa, de 50, foram presos em uma embarcação com 25 quilos de cocaína pura. A droga que estava escondida no porão e na cabine do barco é avaliada em 620 mil reais. Eles já estavam sendo investigados há muito tempo e foram abordados no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Trabalho de investigação de cerca de 30 dias, que a Secretaria de Inteligência está trabalhando nisso. E a gente vai continuar esse trabalho de investigação até pra barrar e fazer frente às facções criminosas que insistem em burlar a fiscalização policial e insistem em colocar droga na cidade de Manaus. Os presos não tinham passagem pela polícia e trabalhavam há cerca de um ano na embarcação. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas. Droga pura! Puríssima! Sabe qual o valor dessa droga? Seis, pelo menos, no primeiro momento avaliada em 620 mil reais. Agora é óbvio que essa droga, uma cocaína pura, pra poder chegar na boca de fuma, ela vai ser misturada com rejunte, com solução de bateria, com uma série de insumos que as bocas de fuma acabam fazendo ali pra poder render. De 25 quilos, ela passa ali mais ou menos pro dobro, no mínimo dobro. Mas aumenta aí mais uns 150% desse número pra poder ir pra boca de fumo. Porque, obviamente, que ninguém vai distribuir droga pura na boca de fumo. A droga vai lá com fermento, com rejunte, com solução de bateria, com tudo aquilo que a gente já acompanhou em várias apreensões das delegacias especializadas, pra poder você ter uma noção do que o usuário de droga coloca pra dentro. Mas o usuário de droga tá com a cabeça tão perdida que ele não tá preocupado se ele tá consumindo fruta ou se ele tá usando droga, né? Ele não tá muito preocupado com isso, né? Ele tá com um vazio tão grande dentro do peito, com tantas mazelas no psicológico dele, que ele nunca tá querendo saber o que tem na droga, não. Ele quer botar pra dentro e sentir a onda, porque ele não consegue sentir a onda sozinho. Não consegue viver feliz, não consegue sentir a onda sozinho, aí coloca a onda, coloca esse monte de porcaria pra dentro pra poder sentir a onda. E a gente tá vendo aí mais uma apreensão de um volume grande de droga, não se engane, 25 quilos de droga pura é um grande de um desfalque nas organizações criminosas. E eu quero a foto do Zeus. Quero a foto do Zeus! Poxa vida, mas Nilza tinha, eu vi aqui no computador de Nilza. Tem uma foto de Zeus, que Nilza tinha a foto de Zeus aqui. Mas não tem problema não, não tem problema não. Zeus é o cachorro, Zeus é o cachorro que encontrou a droga altamente treinada e fundamental nas investigações da polícia, principalmente quando se trata de entorpecente. E digo o porquê, porque eles costumam tentar burlar, tentar esconder a droga. Ontem nós trouxemos que um carro tava aí com também um grande volume de droga dentro das engrenagens ali, dentro das portas, né, dentro dele, sobre uma plataforma justamente pra despistar as investigações da polícia. Então, quando os olhos das pessoas não veem, o cachorro vai lá com o faro refinado, apurado, treinado e encontra a droga. 11 horas e 8 minutos. Vamos seguir com a ronda policial. Na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital. Quem foi lá acompanhar e traz as informações pra gente? Vem cá, que eu vou chamar a May Chapiama aqui na tela. Vem cá, foi May Chapiama e ela conta com detalhes essa história. Pois é, Márcio, um corpo não identificado foi encontrado dentro do Ingarapé, aqui no ramal 2000, na comunidade João Paulo, zona leste da capital. O corpo foi encontrado por uma moradora que passava aqui pelas 7 da manhã. Ela chegou a nos relatar que ouviu gritos essa madrugada, mas teve medo de sair pelo fato do ramal ser muito perigoso. Ela nos relatou ainda que esse não é o primeiro corpo encontrado aqui no ramal e que ela própria já chegou a ser vítima de criminosos. Ela passava aqui no local quando avistou sangue dentro do Ingarapé e encontrou um corpo de bruxos. A trigésima Cicom já está aqui no local, já isolou a área, mas ainda não se sabe se essa pessoa foi morta a tiros ou a facadas. E mais detalhes sobre esse caso, Márcio, a gente traz às 18h15 no jornal Em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May e Chapiama, que entra hoje. Qual é o horário que May está entrando agora, Nilza? Hein, Nilza? Qual é o horário que May? May está entrando 7 horas, porque Valdir passou para a noite. Aí é na hora que a gente chega lá, a gente está chegando antes da perícia, né? Chega lá, está lá, o perícia não conseguiu nem tirar ainda e a May já está trazendo as informações para a gente logo cedo. É, né? O pessoal, os contatos, as fontes lá de Valdir estão acionando a equipe logo direto e a gente está vendo mais um caso de execução. A polícia com toda certeza vai ter mais um crime desse para desvendar, mas é acerto de contas pelo tráfico de drogas, pode ter certeza. 11h10, o ônibus foi assaltado pela segunda vez? Não! Pela terceira vez? Não! O ônibus foi assaltado pela quinta vez. E foi na tarde dessa segunda-feira, lá na Avenida André Araújo, no Aleixo. O assaltante ainda atirou contra o motorista, mas a bala ricocheteou, voou estilhaço no assaltante e, infelizmente, um passageiro também foi atingido. Quem estava lá e acompanhou tudo foi a reportagem de Patrícia de Paula. Foi na Avenida André Araújo, no Aleixo, por volta das três e meia da tarde. A linha 541 faz a rota coroar do centro. O assaltante armado levou o objeto dos passageiros e ainda atirou. Eu vinha dirigindo normal, quando eu olhei no retrovisor, o rapaz estava pegando os pertences dos passageiros, o celular e falando que ia atirar. Ele pediu para me parar, eu parei. Ele desceu do ônibus, pediu o meu celular, eu não tinha. E ele sacou a arma para dar um tiro em mim e acertou naquele poste que está ali. O estilhaço voltou nele e no passageiro, saiu os dois feridos. O passageiro foi levado para o pronto-socorro. Essa cobradora da linha, que prefere não se identificar, diz que o medo é constante. Quando percebeu, ela até tentou alertar o motorista, mas ele não entendeu. Nervosismo, medo, cada vez mais medo ainda. Eu penso logo nos meus filhos. Porque eu percebi logo, mas não consegui avisar o motorista logo. Ele tentava atirar a arma. Mas não conseguia. Eu vi a arma. E ele não conseguia ver a arma. Ela ainda revelou que não é a primeira vez que isso acontece no ônibus. E já é o quinto assalto que eu sofro com isso. Os assaltos a ônibus não param. Mais de 1.600 foram registrados no primeiro semestre desse ano. Em todo o ano passado, foram mais de 3.600. 11 horas e 12 minutos, agora o motorista tem que fazer sabe o quê? Tem que comprar um celular todo pé bento. Presta atenção. Pega o celular pé bento e deixa no bolso. Porque na hora que o cara der a voz de prisão, ele tem que entregar alguma coisa para o homem. Porque se ele não entregar, ele morre. O que foi, Carlinhos? Não, tem que ter. Eu não estou dando dica para o ladrão. Estou dando dica para o motorista não morrer. Eu estou dando dica para o motorista não morrer. Sabe por quê? O motorista não levou o celular. Aí o ladrão vira. É por isso que eu estou pedindo que é para o motorista. A pessoa está aqui discutindo comigo. Eu estou dando dica para o ladrão. Estou dando dica para o ladrão. Estou dando dica para o motorista. O motorista tem que ter um celular velho no bolso para entregar para o ladrão. Porque é o celular do ladrão. Porque se o cara disser que não tem o celular, o ladrão pega e atira e mata o homem. Entendeu? É o celular do pidão. O Ivan está aqui me ajudando. É o celular do pidão. Porque se ele não entregar, se ele não entregar, acabou. Entendeu? Olha isso, Ivanildo. O que é isso, Ivanildo? O pai do Ivanildo que fumava. Posso falar o nome? Pô, vou falar. O pai do Ivanildo fumava. Aí o pai do Ivanildo tinha uma carteira de cigarro de uma marca fina. E tinha a carteira popular do outro lado, que era o cigarro do pidão. Porque tu sempre acha alguém para dividir teu vício. Agora para te dar um prato de comida, tu não acha. Chegava no pai do Ivanildo, do Ivan. Ivan Nascimento, Ivanildo. Estou perdendo a linha aqui. Chegava com o pai de Ivan e dizia assim, me dá um cigarro aí. Pai de Ivan, que não é besta nem nada. Porque Ivan puxou a inteligência para alguém. Pegou o cigarro e dava o pidão. E o cigarro refinado, ele fumava depois. Mas ele fumava, porque ele não fuma mais, porque ele não tem mais vício. O pai de Ivan. Então tem que ter o celular do ladrão. Porque se tu não entregar o celular e disser que tu não tem celular, o que ele vai fazer? Vai atirar na cabeça do pobre do trabalhador. O trabalhador vai ficar sem a vida. Porque não quer andar de celular para poder não ser roubado. Porque a Bebelzinha, que já foi roubada três vezes, entrando aqui pela rua, aqui pelo Bolévar, agora deixa o celular aqui na TV. Né? Deixa o celular carregando aqui de noite. Quando a Li chega, ela pega o celular. Fica o dia todo com o celular. Deixa aqui com a Lili carregando. Né, Lili? É mais ou menos por aí. 11 horas e 14 minutos. Não dá mais para a gente ver essas violências e esses assaltos dentro de ônibus. Não estão fazendo nada. Já teve motorista que morreu, olha, sentado aí nessa cadeira, com tiro nas costas. E um irmão desesperado, dizendo que ele já ia sair. Ele não ia continuar empregado aqui como motorista. E aí, já no fim de carreira, morre. É para acabar, né? Está faltando o quê para resolver o problema da violência dentro do transporte coletivo? O que está faltando? Morreu uma criança dentro do transporte coletivo? Morta pelo ladrão? Assassinada pelo ladrão? Pelo amor de Deus. 11 horas e 14 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, liga para a gente, participa, que eu tenho um ingresso aqui, mas eu vou ajudar o ingresso. Tem gente que está recebendo ingresso aqui agora, né? Vem cá, Richardson. Vem cá, Richardson. Richardson, cadê a foto de Richardson? Richardson, eu quero a foto do Richardson. Eu não vou entregar ingresso assim, sem ver a foto antes, não. Está tudo bem, Richardson? Estou sim, e você? Tudo ótimo, muito obrigada. Ninguém nunca pergunta como é que eu estou quando vem aqui, tu acredita? Por quê? Não sei, a pessoa olha e fica assim, já quer logo... Acho que fica sem palavras, você é muito bonita, pessoalmente. Ah, o que a pessoa não faz pelo ingresso, né? Põe a foto do Richardson aí. Richardson não é besta nem nada. Foi de ontem, não é, Richardson? Foi de ontem, Richardson mandou logo a foto. Está aqui o par de ingressos de Richardson. Tu vai levar quem para o cinema, Richardson? Meu sobrinho. Como é o nome do teu sobrinho? Denilson. Denilson? Tem quantos anos o seu sobrinho? Tem 14 anos. Põe o microfone um pouquinho mais perto da boca, é isso? 14 anos. 14 anos. Já sabe qual é o filme que vocês vão assistir? Qual é o bairro mesmo que tu mora? Homem-Formiga e a Vespa. Mauazinho. Mauazinho fica perto do Cinemark, né? Sim, sim. Não, Mauazinho é longe. Fica perto do Súdio 5. Fica ali na Zona Sul, né? Mauazinho fica na Zona Sul. Richardson vai ver A Formiga e a Vespa. O Homem-Formiga e a Vespa. O Homem-Formiga e a Vespa com o sobrinho Denilson de 14 anos. Isso. Quem tá em casa agora te assistindo? Minha mãe e meus sobrinhos. Manda um beijo pra eles. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Como é que tu vai fazer com os outros sobrinhos? Quantos sobrinhos tu tem? Bastante. E por que tu escolheu o Denilson? Porque é com quem eu tenho mais afeto. Vira de frente ali, senão ele não vai te ver. É com quem eu tenho mais afeto. Tu não gosta dos outros sobrinhos, é isso? Eu gosto, mas é com ele porque é o mesmo meu primeiro sobrinho. Ah, e já tem mais contato com ele e tudo, né? Tá ótimo. Agora, gente, atenção, sobrinhos do... Vem cá, Richardson. Atenção, sobrinhos do Richard. Deixa eu trazer uma boa notícia pra vocês. Richardson vai continuar participando pra ele ganhar outros ingressos pra levar vocês. Ele gosta de vocês também, tá? Só que tu, pronto. Já tô tentando empatar a barra, tá, Richardson? Fica aqui comigo que eu vou fazer mais um sorteio pra você que tá aí do outro lado. Não precisa botar número porque Richardson está aqui. Isso! O carrinho está aqui. Olha, se o sobrinho do Richardson pegar a foto agora e disser Se o sobrinho do Richardson vai ganhar mais dois ingressos, em vez de levar só um, Richardson levará três sobrinhos. Atenção você que tá aí no mau azinho. Como é o nome da tua mãe? Ivanilde. Tu mora com ela? Sim, mora com ela. Na casa de Ivanilde. Eu tenho que rir porque tem gente que me pegou em cada pose aqui. Olha pra frente, Richardson também. Na minha vida. Vocês bateram a foto, gente, que eu não posso ficar muito tempo aqui, não. Chegou a foto? Cadê? Põe aí. Tem uma foto aí. Será que é teu sobrinho? É teu sobrinho? Não, é... Não ganhou o sobrinho do Richardson. Por quê? Não, mas ele pegou só do canto da coisa. Mas é a mesma blusa. Cadê? Põe aí a foto de novo. Põe a foto de novo aí. É que ele botou o celular em pé e cortou o Richardson. Porque não é o sobrinho aí. Ele falou, não quero mostrar o Richardson. Eu só quero mostrar a Márcia. Põe pra mim de novo a foto dele. Vamos fazer auditoria com a foto, com essa foto que chegou agora aqui. Pra ver se é a pessoa. Eu tô meio virada assim, não tô? Na foto? Mas peraí, gente. Tem uma pessoa aí? Tem uma pessoa aí? É teu sobrinho, será, Richardson? Tá aparecendo. Mas quem foi que ganhou, Ivan? Ganhou aquele primeiro que eu tô assim, Richardson, não está no vídeo. Obrigada, Richardson. Espera. Tá aqui, ó. É só eu mesmo. Eu tô no meio. É essa mesmo. É de hoje essa foto que essa pessoa ganhou. Agora o sobrinho de Richardson, no próximo sorteio, ele pode participar. Ainda tem ingresso no cinema. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem foto no WhatsApp? Dá pra ir com foto no WhatsApp? Só depois. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.